Falando sobre democracia e privacidade no uso da rede mundial de computadores, tema que foi defendido pela presidenta Dilma Rousseff hoje na Assembleia Geral da ONU, aqui no Brasil tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que cria o marco civil da internet. Na prática, o projeto propõe regras para garantir os direitos dos usuários, definir responsabilidades dos provedores de serviços e orientar a atuação do Estado sobre o uso da web. A repórter Isabela Azevedo tem ao vivo as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Desde o dia 12 de setembro, o projeto do marco civil para a internet tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Isso quer dizer que a partir desta data, os deputados têm 45 dias para votar a proposta, senão o texto tranca a pauta da casa. E sobre esse assunto eu converso agora com o secretário para assuntos legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Secretário, boa noite. Me explica melhor o que prevê esse marco civil para a internet. Boa noite. Esse projeto é um projeto extremamente importante para o país, porque ele se trata da constituição da internet para o país. É nele que estão previstos os direitos e garantias dos usuários da internet e a responsabilidade de cada um dos atores envolvidos na rede. Ou seja, é no marco civil que está prevista a responsabilidade do provedor de conexão, do provedor de serviço e os direitos e garantias dos usuários. Essa lei servirá como parâmetro para buscar a reparação do usuário por eventuais danos causados e para garantir a qualidade da internet no Brasil. Especificamente sobre sigilo dos dados dos internautas, o projeto também prevê alguma coisa em relação a isso? Ele protege os internautas em relação a esse tipo de ataque? O projeto consagra para a internet o direito à garantia de inviolabilidade da intimidade e da privacidade dos cidadãos brasileiros já previstos na Constituição. Então, ele é uma proteção a mais contra eventuais violações a esses direitos, contra eventuais vazamentos de dados pessoais dos usuários da internet no Brasil. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff defendeu em Nova Iorque a criação de um marco internacional para a internet. Isso também deu força para o projeto aqui no Brasil, para ele tramitar e realmente sair? Sem dúvida alguma, o pronunciamento de hoje fortalece e muito a tramitação do marco civil em nosso país e chama a atenção para a importância do nosso projeto de marco civil para a internet. Foi um projeto construído de forma absolutamente participativa. Foram dois anos de longo debate com a sociedade e que trouxe um projeto que hoje é referência mundial e que certamente terá grande influência na construção de um marco que sirva de modelo para que outros países adotem. Outros países como o Chile, outros países da América Latina, inclusive, né? Exatamente. É um projeto que se adequa a todos os países que têm os princípios básicos, os princípios democráticos, que buscam a garantia da liberdade de expressão, da privacidade e da intimidade dos usuários na internet. Secretário Marivaldo Pereira, de Assuntos Legislativos aqui do Ministério da Justiça, muito obrigada pela entrevista. E segundo o IBGE, dados do IBGE mostram que o número de usuários na internet cresceu 144% de 2005 a 2011.